Ha-ha! Yey! Ha! Ha-ha! A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que a ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Praia, tobogã, piscina, trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Vira até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma de um cãozinho Quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Ter nos inventou Logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Agora vem da pão De pegar o tomate Toma armadilha E sem fazer a lade Ele vem buscar Ele vem buscar Sem bem esperar Que pode voar Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma de um cãozinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nenhum cão resiste Quando ela sudar Ele vai alcançar E no castelo entrar Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela Veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela doeceu com a brisa do mar Hoje de manhã O médico mandou Eu dar um xarope Ela melhorou Quando foi dormir Ela não esqueceu Adormeceu Pediu uma história E adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Estas são as contas Que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição É hora de brincar Debaixo de um botão Tão-tão-tão Que o cuquinho achou Tinha um ratão-tão-tão Mas não era grande não Mas não era grande não Esse tal ratão-tão-tão Que o cuquinho achou Tinha um ratão-tão-tão E estava escondidão-tão-tão Debaixo de um botão-tão-tão Tinha um ratão-tão-tão-tão De um brincar Tinha um ratão-tão-tão Que impede meia-ia Nesse pé de meia-ia Vive o ratão-tão-tão Por causa da ideia-ia De um brincar Tinha um ratão-tão-tão-tão Votão-tão-tão-tão Votão-tão-tão-tão Tinha um ratão-tão-tão-tão Que o cuquinho achou Tinha um ratão-tão-tão-tão Mas não era grande não Esse tal ratão-tão-tão Que o cuquinho achou Tinha um ratão-tão-tão-tão-tão E estava escondidão-tão-tão Debaixo de um botão-tão-tão-tão Vamos lá nadar Todos com o cuquinho-quim-quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E já quer nadar, dar, dar Igual ao cuquinho-quim-quim Que pode nadar Sim, sim! E do seu maiô-iô-iô Igual ao cuquinho-quim-quim Com a sua boi-a-iô Nada bem feliz Sim, 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 sim Nada bem feliz Com a sua boi-a-iô Nada com o cuquinho-quim-quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o cuquinho-quim-quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dar, dar Igual ao cuquinho-quim-quim Você pode nadar Sim, sim! Cucu, o sapo, cantava Cucu, embaixo da água Igual ao cuquinho-quim-quim-quim Dançavam assim Igual ao cuquinho-quim-quim-quim Dançavam assim Cucu, o sapo, cantava Cucu, embaixo da água Dançavam assim Cucu, cucu, igual ao cuquinho Dançavam assim Cucu, cucu, igual ao cuquinho Cucu, o sapo, cantava Cucu, embaixo da água Mexe o esqueleto Igual ao cuquinho-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim-quim Burginho, meu burginho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluz em ter um gorro Meu burro está dodói Burginho, meu burginho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripe deu xarope O Peluz em um gorro Meu burro está dodói Burginho, meu burginho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarpe branca Até deu uma xarpe Maripe deu xarope E o Peluz em um gorro Meu burro está dodói Burginho, meu burginho Está com dor nas juntas Pra isso um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido Acabou deu uma xarpe Maripe deu xarope O Peluz em um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói O Peluz em um gorro 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 está dodói E o Peluz em um gorro está dodói Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Está o Senhor Dom Gato Sentadinho no feriado Ah, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra o miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marra o miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudar E no chão está telado Rau, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Rau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Uma rau, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos rir Terei muitos amigos E professora nova Vou com teto e véu Vamos juntos para escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Uhul Andale Andale Para dançar la banda Para dançar la banda É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Sou capitão Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Ah 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 Para dançar la banda Para dançar la banda É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, mamba Bamba, mamba Bamba, mamba Bamba, mamba Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo sim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tete ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macacinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Meu nome é quadrado, tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sobe já como me chamo Meu nome é triângulo e eu sou o melhor Meu nome é triângulo, tenho três lados São muito naturais e muito originais Sobe já como me chamo Me chamo triângulo e eu sou o melhor Sou muito perfeito, sou o mais certo Sou o mais firme e o mais certo Sou o ponte agudo, o mais forçudo Daqui eu não saio, sou o cabeçudo Olá! Quem é você? Quem é você? Não tem lados? Não tem cantos? Que estranho! E vocês sabem quem eu sou? Então no diário me deu o anel Está muito claro, eu sou o ciclo Ando rodando porque sou redondo Dá um abraço Dá um abraço, dancemos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Bebe, bebe, banho O banho do cuquim Com a água e o savão Se lavar e então sorrir Com a esponja e o savão A cabeça vou esfrer Com a esponja e o savão Com a esponja e o salvão Tenho que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim e assim Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfriar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Beber, beber, banho O banho do cuquinho Com a água e o sabão Lavar e se divertir Beber, beber, banho O banho do cuquinho Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava à frente da corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-rá! Que iria está tão alta Como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Então tocar o céu E as estrelas Ei, ei E as estrelas E as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta Como você Como eu Minha lua E pegando foguete Para viajar Ei, ei Para viajar Até a lua Nós já percebemos Nós já percebemos Que quebrada Está Sim, sim Que quebrada Está Que quebrada Está Alta Alta Pintão Pintão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama Sim Pintão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pintão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pintão, Pintão, Pintão Pintão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pintão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pintão, Pintão, Pintão Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Na fazenda do meu tio Ia, 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 ó Vem no gato e faz Miau, ia, ia, ó Ia, miau, ia, lá Ia, miau, ia, lá Ia, miau, ia, cá Ia, miau, miau, miau Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no parque Que faz Ia, ia, ó Ia, miau, ia, lá Ia, miau, ia, qua, qua, cá Ia, miau, qua, qua, qua Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no parque Que faz Ia, 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 ó Ia, ia, lá, lá Ia, ia, cá, cá Ia, 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 qua, qua Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Cinco lobinhos Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Cinco lobinhos Arran 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 Cinco lovinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos todos amando Cinco lovinhos todos amando Tchuchuru Tchuchuru O carrinho lerê Me disse à noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro, lerê Que fico tonto, lerê Menina linda, lerê Se ficar tonta, lerê Irá sozinha, lerê Até sua aldeia, lerê Tchutchuru Tchutchuru O nome do cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho, lerê Me disse à noite, lerê Se eu queria, lerê Anda de carro, lerê E eu lhe disse, lerê Com muita graça, lerê Não quero carro, lerê Que fico tonto, lerê Menina linda, lerê Se fica tonta, lerê Irá sozinha, lerê Até sua aldeia, lerê Tchutchuru 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 Passa um cavaleiro Passa um cavaleiro de chapéu faceiro Que que o assetto Passa um cavaleiro Passa um cavaleiro de tatuância Passa um cavaleiro de tatuância Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água A Cléo e o Cuquim brincavam assim A Cléo e o Cuquim brincavam assim Quiqui cantava o sapo A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais um A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Tic Tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Tic Tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Tic Tac fez o ponteiro Coelita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Bateu as seis Tic Tac fez o ponteiro A baleia saiu Tic Tac fez o ponteiro Tic Tac fez o relógio Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu não! E quem foi? Cleo! Cleo pegou minha bolachinha Cleo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu não! E quem foi? Maripi! Maripi pegou minha bolachinha Maripi pegou minha bolachinha Quem? Quem? Sim você! Eu não! E quem foi? Cleo! Ei você! E minha bolacha Era minha Para minha merenda Ei você! E minha bolacha Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda Tê-tê pegou minha bolachinha Tê-tê pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu não! E quem foi? Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía E como viam que a teia não caía Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito é o aniversário de alguém muito especial vem comigo parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar Feliz aniversário da Cléu e do Cookie Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Esqueleto, 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 onde está? 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 Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Formigas marcham de um, vem uma pra lá Formigas marcham de um, vem uma pra lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando o perter dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de três em três pra lá Formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando o perter dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando o perter dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá Formigas marcham-se de cinco em cinco pra lá Formigas marcham de três em quatro pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando o perter mergulhão como um canhão São tantas outras que as frutas enfim vão ao chão Ah, 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 ah É a letra do avião B, 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 B De bicicleta, que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante Encherei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço Ah, 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 ah I, I, I Eu achei um inseto aqui Agora o J O, que já, ah, mais gelada K, 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 K O Ala gosta de kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o N Este monstro aqui Sem o N O nariz vai sumir Dá pra achar o O Oceano P de piscina pra Pular, 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 pular Quê, 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 quê Quem está no quadriciclo? É, 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 é Rádio pra quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o tomate Cadê? Encontrei U, U Neste unicórnio O V de verduras Vou comer E o W aqui É de um ok-tok Deixa eu te ouvir Um xiló, 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 xilofone O Y Pode ser de oi ou também Z, 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 Z De zoológico ABC Eu e você Com a velha do toque Nós vamos aprender As rodas do ônibus rodam Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus Querem brincar Querem brincar Querem brincar As crianças no ônibus Querem brincar Por toda a cidade De dentro do ônibus A cláudia Oi 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 Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cléa diz oi por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade, por toda a cidade Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty Puderam juntar Humpty dança outra vez Puderam juntar Humpty dança outra vez Humpty dança outra vez Humpty dança outra vez Humpty dança outra vez Humpty dança e sentou no muro Humpty dança e logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar rampa e dança outra vez Puderam juntar rampa e dança outra vez Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes, trarará As funigas são gigantes, trarará As funigas são gigantes Nós vamos contar mentiras As funigas são gigantes As funigas são gigantes As funigas são gigantes